Bom dia pessoal, vídeo começando para vocês aqui, estou um pouco sumida pelos mesmos motivos de sempre, mas hoje vou fazer uma coisa muito legal e vim aqui compartilhar para vocês. Não sei se vocês já perceberam, mas adoro essa coisa de ser blogueira, vamos ser blogueira, mas eu falo da brincadeira, né minha gente? Mas tudo dá frutos, não é? Tudo dá frutos. Por meio aqui do YouTube eu conheci muita gente que mora aqui em Guimarães, influenciei muita gente, muita gente vem falar, consegui fazer, seja um documento ou um lugar que eu fui por você, então não deixe de eu ser uma blogueira influenciadora, né minha gente? E eu vou hoje fazer nossa primeira parceria aqui do canal. A nossa primeira parceria aqui do canal, pois é minha gente, eu tenho parceria, tá vendo? Eu tenho parceria. E é de uma amiga aqui do canal, que me conheceu aqui do canal, nome dela é Nicole Quenta, e ela é uma profissional de design de sobrancelhas. Então ela trabalha com design simples, design em renda, brolumination, tem várias outras opções de trabalhos que ela faz aqui no estúdio dela. Então, tô indo hoje fazer a sobrancelha que tá precisando. Aqui a gente trabalha com a verdade, nesse antes, pra vocês verem depois. Vou fazer bolso também. E é isso, pessoal, essa é a nossa primeira parceria aqui. Fui convidada por ela, vou lá no estúdio dela aqui no centro e vou mostrar pra vocês o resultado. E essa sou eu, minha gente, esperando aqui o Uber, na minha casa, que eu moro na zona rural. E meu Uber chegou. Peguei vindo de Uber, pessoal. Pra quem não sabe, eu moro em Guimarães. Então, eu tô morando um pouco afastada aqui do centro. Eu tô morando só do espaço Guimarães, que é um shopping, já são 17 minutos de caminhada. Então é um pouquinho distante. Então eu tive que vir de Uber, mas foi 10 minutinhos de Uber. É bem tranquilo aqui. Eles vêm pela autoestrada, a estrada. Então a locomoção aqui na cidade é bem tranquila. Então eu cheguei aqui nessa vila centro comercial, que eu vou mostrar pra vocês a localização do estúdio dela. Então, se você é de Guimarães ou está vindo aqui à passagem, é só você colocar o endereço da Avenida Dom João Quarto. Ali atrás fica a central de comboio. Não sei se é central, minha gente, não me corrijam. Mas é aqui na Avenida Dom João Quarto, nesse centro comercial Vila. Então você entra e é na sala número 61. E você tem que ir vindo e vai descer até o final. Aqui é a nossa sala número 61. Vou filmar em frente aqui pra vocês verem. E lá é bem aconchegante. Já vim antes aqui, mas só tive a oportunidade de filmar de novo pra vocês agora. Então fica aqui nessa loja, na loja número 61. É o estúdio de Nicole Quinta. Bom, gente, iniciando o procedimento, eu já iniciei aqui fazendo a sobrancelha. E ela usa essa técnica de epilação, que é bastante famosa, que é a epilação egípcia. Que é de epilar assim com a linha, como eu tô mostrando pra vocês no vídeo. E eu acho bem prático e rápido dessa maneira. E assim ela também faz no vulso, como eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo. E fica impecável o acabamento. A Nicole, ela é brasileira, pessoal. Ela veio migrar aqui pra Portugal e está atualmente trabalhando no ramo da estética. E pra ela trabalhar como servidor autônomo aqui em Portugal, ela teve que abrir atividade nas finanças, fazer um recibo verde e um livro de reclamações digital. Mas também, pessoal, depende da situação. Ela, por ter uma sala arrendada dentro de um estúdio de outra profissional, ela apenas precisou disso. Se ela fosse abrir o próprio estúdio, o próprio gabinete, ela teria que fazer outros procedimentos. E, gente, eu recomendo a vocês sempre, antes, verificarem com o contador, qual procedimento vocês devem seguir pra trabalhar como trabalhador autônomo aqui em Portugal. E o que eu posso dizer a vocês, pessoal, é que o mercado da beleza aqui em Portugal está muito procurado, tanto na área de profissional de sobrancelhas, ou unhas, cabelo, procedimentos estéticos em geral. Tem sido muito procurado aqui. E, gente, vocês não sabem a felicidade que é encontrar um ótimo profissional quando a gente viaja, quando a gente muda de cidade. Eu fiquei muito feliz com o atendimento de Nicole. Esse foi o resultado da minha sobrancelha. E olha que perfeição. Eu amei, amei tudo. Amei o atendimento, amei o cuidado com a cliente. Tive vários elogios dessa sobrancelha. Perdoem a cara de sono, mas vai com sono mesmo. E olha, minha gente, que linda. E esse foi o resultado, pessoal. Eu adoro o trabalho de Nicole. Eu achei impecável. Quando eu fiz aqui, tem muitos pontos positivos. Teve muita gente que elogiou lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, esse aqui é o meu Instagram. Vou deixar aqui pra vocês. E lá eu postei o vídeo de quando eu vim fazer. Teve bastante visualização. Muita gente elogiou e eu adorei. Não vou dizer que não dói na lenha, minha gente. Claro que dói. Mas é uma dor mínima. E vale muito a pena. Muito a pena também. Fiz o bulso. E é isso. Essa é a nossa primeira parceria aqui do canal, minha gente. Fiquei muito feliz pelo convite que ela fez. Fiquei muito feliz pelo convite que ela fez. Claro que é uma pessoa que acredita no meu potencial, que acredita no meu trabalho. E fiquei muito feliz mesmo. Então, isso já é a segunda vez que eu venho aqui fazer com ela. E fiquei muito impressionada. Ela também é brasileira. E ela ser uma pessoa autônoma aqui em Portugal. De muita coragem. De se admirar. Pra ela conseguir trabalhar assim, ela deu entrada numa atividade lá nas finanças. No site das finanças. E fez o recibo verde. E algumas outras burocracias. Mas, assim, ela conseguiu trabalhar pra si própria. Ser autônoma. E isso é muito bom. E reforçando pra vocês, mais uma vez, a localização. Se você é aqui de Guimarães. Você vem aqui na Avenida Dom João IV. Tem aqui esse pingo doce. E ali já fica a central que a gente foi pra vocês. Bem tranquilo. Bem de fácil acesso. E chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Vou deixar aqui fixada no primeiro comentário. Tanto o Instagram do estúdio de Nicole. Quanto o meu. E não perca a oportunidade de vir em Guimarães. Se você está em Guimarães. De marcar seu horário com ela. Não perde tempo. Um... Deuxième. Um... 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 Obrigado.